Quando você coloca qualquer bebida alcoólica dentro do seu organismo, logo que ela entra na tua boca, ela já começa a destruir suas papilas gustativas, entra no teu estômago, vai para o teu fígado, rins, e isso destrói do teu corpo, de dentro para fora. A partir deste momento, você tem um risco de vida muito grande. Então, o que melhor fazer? Pare de beber agora, pare de fumar agora. E se tem alguém na tua família que ainda faz isso, ajude, insista a ele parar de beber e de fumar. E se você ainda acha que não vai conseguir, procure ajuda médica, procure clínicas que ajudam a reabilitar essa pessoa. Você com certeza vai ter na sua família pessoas agradecidas pelo teu ato de coragem em ajudar eles a parar com esse vício. Vamos fazer isso juntos, vamos procurar sempre o melhor para os nossos queridos. Um abraço e até o próximo vídeo.